A CIDADE NO BRASIL 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 Número 86, Islândia e Andrea. Número 86, Gregorio e Vincenzo. Número 14, Lady Alessandro. Número 50, Locatelli e Davide. Número 38, Martini e Stefano. Número 75, Loni e Cristiano. Número 34, Butto Eter. Número 3, Malvezzi e Daniele. Número 54, Maronezzo. Número 82, Marziani e Nicolás. Número 71, Natani e Paolo. Número 52, Pericolietto. Número 83, Senti e Marco. Número 12, Pisa e Alessandro. Número 19, Prodavite e Marco. Número 77, Pompili e Fabri. Número 87, Prandelli e Cristiano. Número 55, Procopio e Davide. Número 8, Ritagore. Número 19, Trafico e Morere, Stefano. Número 27, Tonario e Davide. Número 72, Ritagore. Número 2, Di San Paolo. Per ultimi citiamo i due americani, azi, un messiciano e un' que no setembro de novembro de novembro de novembro de novembro. E aí 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 Obrigado. 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 Boa! 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 Defensa, defensa, defensa! Defensa, defensa, defensa! Defensa, defensa, defensa! Defensa, defensa! Defensa, defensa, defensa! Defensa, defensa! Defensa, defensa! Defensa, defensa! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.